Olá, gente, tudo bem? Olá, gente, a gente se juntou com a mãe e já estou vendo você no castelo. Eu vi xixi Bastiel e a mãe Supergirl. Hoje sim, invadimos o Superdum Shari de Batgirl e Superbang. Supergirl e Batgirl. Nossa, eu estou vendo você derrubando a torre. Eu vou te matar. Aqui, olha. Eu? A Supergirl sou do time verde. Eu não vou rir. A Supergirl, 1 a 0 para a Supergirl que já matou a Batgirl. Tem gente que matou 3. Já matei a Batgirl. Tem gente que matou 3 no meu meio também. Qual é essa menina? Minha meta é matar. Matar essa menina que estava na nossa base. Eu tenho só de... Minha meta é matar... Nossa, eu ganhei derrubar. Matei de novo a Batgirl. Nossa, eu vou... Agora... A minha meta é que, além de destruir a base vermelha, eu vou matar... A Batgirl. A Batgirl. Vamos ver quem vai ganhar desse... Nossa, passou um ano aqui. Eu comprei isso. Eu só sei que tem alguém muito ruim... Ai, caí. Ai, caí. Nossa. Ai, nossa. Esse cara está matando todo mundo. Não foi você que me matou. Isso é certo. Olá, mano. Ai, não. Esse cara... Esse cara estava pulando de mim e eu não vou... Ficou um golpe. Essa Batgirl está muito de araque. Ai. Mentira, esse cara está matando toda hora. Eu sei lá. Eu só sei que eu matei um que me... Se não, eu vou te torcer a ele. Porque ele está matando toda hora, seu. É, então. Ele matou três vezes. Agora eu vou matar esse cara. Quase... Matar a Supergirl. O quê? Eu ia matar a Supergirl. Ia. Ah. Alguma torre já quase foi. É, matou e já quase foi. Agora falta... Mas deixa aqui ponte. Sorte, hein. Esse cara está mirando em mim. É, ué. A gente tem que mirar em alguém. Nossa, eu devolvi algum desses cartelos. Ah, não. Só vem com esse cartelos de luz. Nossa. Ah, caí um pedaço. Eu não consegui matando. Ah, não. Ah, tô no canto. Oh, você está querendo escolher? Ah, batei com sete de luz. É, e o sete de luz também tem um especial que eu vou te mostrar. Deixa eu construir aqui uma volta. Eu vou apertar toda vez o R. Ah, não. Ficou cheque. Nossa, o vermelho não tem checkpoint. Nossa, eu estou sentindo. Nossa, só corre e vai cair. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cai. Eu estava construindo aqui. Será que perdemos o checkpoint? Não, você não perdeu. Ai, estou caindo. Pô, caiu de checkpoint. Você tem o checkpoint. Só tem só ele. Nossa, que sorte. Se não, eu ia morrer. Nossa, eu vim aqui. Cadê os vermelhos para a gente matar? Os vermelhos estão lá voando. Não, cai. Olha. O contra o monte. Não bode muito que é matar. Ai, caiu. Vixe. Ai, eu não vou voltar. Porque eu não ganho. Você ganhou. Ah, é? Primeira batalha. A Super Gal ganhou da Batgirl. É claro, né? Porque você sabe que a Super Gal tem poder. Cadê você? Eu estou aqui embaixo. Ah, tá. Você está aqui. Não estou te vendo. Papai, vamos batalhar aqui? Ah, você está aqui. Sim. Está de espada. Não, eu não quero encontrar quem está. Olá, tudo bem? Eu não quero achar. Não, a Super Gal roiva, a Super Gal loira. Boa. Boa. Mamãe, vamos lutar aqui fora? Vamos dar um tiro aqui. Ah, vamos, vamos. Vamos escolher de time de novo. De time. Será que a Batgirl e a Super Gal serão do mesmo time ou serão de times diferentes? De diferente. Todo mundo está ruim. Olha, eu estou vendo um cara invisível. Pelo menos agora eu não vou precisar matar ninguém, né? Ai. Nossa. Vem aqui. Vem. 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 Cadê esse cara? Todo mundo. Todo mundo, né? Que é a Batgirl. Aê. Matou. Mamãe, também. Foi eu que eu matei. Ok. Fui eu que eu matei. Deixa eu quebrar esse vidro aqui para a gente conseguir. GG. Atirar na amarela. Agora que ninguém me acerte, hein? Gente, esse jogo é muito... Esse mapa é muito legal. Eu adoro destruir a Torre Aleia. Ah, não. De novo esse cara. Ele está na nossa base. De novo esse cara. Deixa, se ele aparecer em frente. Ah, não. Ah, não. Fuei. Esse cara. Nossa. Olha, eu bobeei ele. Ele estava nas minhas costas. Nossa. Ele estava na torre. Olha ele aí. Matei ele. Aê. Eu matei de novo. Não, não é ele não. Ah, tanto faz. A gente... É da em outra base. Opa, caiu um aqui embaixo. Derrubou a dor. Nossa, derrubou uma torre. Então a gente tem que começar a derrubar a torre. Nossa, tem check-plot de cabeça para baixo. Vamos atirar. Atira para destruir. E eu quero matar todo mundo. Ah, isso eu queria tentar fazer isso. Ah, não. Vamos até de cara. Ah, tem amarelo aqui embaixo da pedra. Que está querendo de derrubar. É, mas tem que destruir o dele, né? Se não... A gente tem que destruir os check-points deles. É, para ele não respawnar. Ei. Ai, meu Deus. Eu estou sentindo balançar. Vai cair a pedra, Fih. Vamos ver. A gente... Tira a ideia dele que estava embaixo. Vamos ver se a gente destrói logo. Ah, eu dei muito. Aê, tá caindo a torre do amarelo. Nossa, deveria ter caído na água, né? Foi a pedra, putz. Vamos dar. Para nós que não vai dar sorte. A Ju, Julina, minha menina. Errou. Errou. Porque a Supergirl quer batirar no mesmo time. Tem que ser muito forte. O meu, tinha uma menina embaixo do castelo. Eu vi ela. É, você a viu. Pessoal, deixa aí nos comentários. Quem é a heroína preferida de vocês? A Batgirl ou a Supergirl? Espera aí. A gente está falando meio no estilo britânico. A Supergirl ou a Batgirl? Vamos americanizar o meu rosto. A ideia é a Mirai. A Mirai. A ideia é a Mirai. Ah, olha, 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 olha. Seu castelo bobo. O que é isso? Falei errado esse carro. Ai, eu vou. Ai, dança. Vou matar essa menina. Do coração. Tem que descobrir. Está chegando. Dá para a pedra. Ah, vai. Ai, eu tomei de você. Toma. Eu vou te lancer essa menina. O que é isso? Se não, eu vou te lancer essa menina. Não, Isabel. Todo mundo está chegando. Ai, eu vim derrubar. Nossa, está cheio de amarelinha aqui embaixo. Eu só estou vendo as... Espera aí. O amarelo não tem checkpoint. Então agora vamos começar a matar. E o amarelo só está fazendo. Vamos descer. Ela falou. Ela está matando todo mundo. Ela está fugindo. Não cai na lava não, Supergirl. Ela vai errar. Aqui ela toda. Ela não está matando o coração. Toma, menina. Toma. Menino. Morreu. Ai, que Deus. Nossa, você foi a que matou mais. Taca aqui. Nossa, onde você está? Cadê você? Porque eu morri antes que alguém me matou. Ah, mas você estava lá em cima. Você foi a que matou mais. Alguém jogou na lava. Então é isso, gente. Escreve no canal. Cadê você? Vem do meu lado aqui para a gente ver. Tchau, tchau. Não é? É, pessoal. E não esquece, hein. Deixa no comentário quem é a heroína preferida. É, mesmo. Que legal. Isa, eu sou só fã. Então é isso, galerinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.